Boa noite, amigos. Aqui nos fala o Matheus Chibus, do canal Cicatão. Um amigo meu, que ele é dessa nova geração, mandar um abraço para você, ele perguntou o que é que eu acho, o que conselho eu posso dar para essa nova geração entrar na vida intelectual. Essa nova geração, eu falo dos nascidos dos anos 2000. Olha, para começo de conversa, essa nova geração, ela é uma geração que não tem potencial, certo? Já dá para você ver na cara deles como eles são burros. Já quando eu tinha 10 anos de idade, eu via nas crianças, dessas crianças de 5 anos, esse menino, quando ele crescer, vai ser um idiota. E geralmente foram. Na geração que não tem potencial nenhum, nenhum, realmente. É um povo muito ruim. E eles têm o seguinte, é o seguinte, o que acontece é que esse povo geralmente é educado, foi o que mais, essa geração primeiro teve esse acesso à internet muito grande. Que eles não viram mais nada fora a internet. Mas a minha geração talvez usasse a internet tanto quanto eles. E a nossa geração tinha ainda uma capacidade de encontrar coisas melhores na internet. Agora, essa nova geração, essa nossa nova geração, ela teve dois problemas adicionais. Isso na internet já foi uma coisa ruim. Teve dois problemas adicionais, que é o que? Primeiro, é uma geração que na infância não saiu de casa. Eles passaram a vida toda, geralmente trancados em escolas em tempo integral, ou a escola empresa, ou a escola pública, ouvindo um idiota falar besteira na cabeça deles. E o terceiro, é que eles foram já vítimas de uma cultura completamente erotizada, completamente sexualizada. No caso do Brasil, você vê que a cultura inteira do país foi engolida pela revolução sexual. A cultura inteira do Brasil, ela virou apenas uma longa-manos da liberação sexual. Aí você já tem um problema. Mas o que que acontece? Então, há uma pessoa que foi criada nessas condições. O primeiro conselho que eu dou é, você não tem o direito de errar. Uma coisa que essa desgraça do Ítalo Marcille fala muito, é que você pode errar como quiser, que a sua vida vai se consertar. Não, você não tem o direito de errar. Se você cometer um pequeno erro, a sua vida pode se acabar completamente. O brasileiro não tem força para errar. E vocês também não têm. Vocês também não têm essa força. Para errar. Então, qualquer erro que você cometa, pode colocar a sua vida em risco. O segundo é o seguinte. Que essa nova geração tem uma arrogância extrema e merecida. Geralmente são moleques que não sabem de nada. Mas se vêem uma propriedade para julgar tudo e a todos. Olha, essa pessoa aí não pode ser levada a sério. Esse aqui não pode ser levada a sério. Isso é bobagem e tudo. Olha, vocês não... Você é muito provavelmente, se você tem a cidade, você é um nada. Você não pode julgar ninguém. A nossa geração ainda tinha algum potencial. E nós, na nossa cidade, tínhamos lido, tínhamos tido, odeio essa expressão, mas nós tínhamos conhecido um mundo muito melhor que vocês. E nós não éramos assim a esse nível. Então, suspenda um pouco o seu juízo. Sobre as coisas. E o terceiro... Outra dica que eu tenho também a dar é aquilo que o Ícaro Coelho Martins, nosso amigo aqui, ele sempre fala. Você tem que transcender a primeira morada. O que é transcender a primeira morada? Você é se livrar desses vícios mais graves. E essa nova geração, o que ela mais tem a vício? Primeiro, grande parte usa a droga. A maioria. A maioria. Segundo, a maioria usa droga. Classe média e classe alta, a maioria. Na minha época, eu estudava em um colégio de elite, não tinha droga lá dentro. Já perguntei a várias pessoas. Tinha? Não tinha. Ninguém nunca viu. Hoje pode ter. Segundo, você para com esse negócio de... Dá um jeito de parar com esse negócio de pornografia. Porque essa nova geração, parece que o imaginário dela, ao menos no Brasil, é formado pela pornografia. Se você for olhar as redes sociais desse povo, é o dia todo tendo referência à pornografia. Parece que geralmente esses moleques veem pornografia o dia todo, todo dia. Para com isso aí. Dá um jeito de você parar. Você aplica o mesmo nesse negócio, esses problemas sexuais em geral. Aliás, é sagrado. O moleque que tem problemas sexuais, não passa no vestibular. O moleque que tem problemas sexuais, ou mesmo no namoro, se ele for tentar passar o vestibular, não passa. Não passa. Não passa. Então, tomem cuidado, porque essas besteiras que vocês estão fazendo agora podem arruinar a sua vida. Podem. Não vão achar que isso não faz mal, nem faz. Isso vai ter consequências irreversíveis na sua vida? Pode ter. Agora, eu acredito que essa geração, ao menos no Brasil, vai ser uma geração... Não, mas ainda vai dar frutos, pode ainda dar frutos. Vai não. Vai não. Vai não. Vai não. Não, não tem nada. Impossível. Não acredito minimamente. E eu digo mais. Mas, essa nova geração, essa geração dos anos 2000, é uma geração que... os filhos deles vão ser uma geração niilista louca, com esses aspectos mais negativos dos baby boomers, e tão ruins, que são os pais deles, que os pais deles vão ser, e que talvez vão até... Olha, eu vou dizer... Não estou defendendo isso, mas vai ser... Mas, essa geração vai ser uma geração que eles vão apanhar dos próprios filhos. Porque eles vão cuidar tão mal dos filhos, e vão ter poucos filhos, e por isso mesmo vão cuidar tão mal deles, que eles vão apanhar, eles vão talvez apanhar dos próprios filhos. Enfim, eu disse a verdade, e a verdade que eu vejo é essa. É fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos, e até logo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deu like, comente o vídeo, compartilhe nas redes sociais, seja membro do nosso canal, ajude-nos de diversas formas, e principalmente reze por mim. Um forte abraço a todos, e até logo.